Oi, aqui é o Mestre Digital e nesse vídeo você vai aprender sobre os itens, como que você faz para colocar quantos itens você quiser na sua ficha do Custom System Builder, o sistema que te permite criar o seu próprio sistema. Você vai na sua ficha, no seu modelo e lá no seu modelo você vai clicar adicionar, pode ser onde você quiser e você vai ver que aqui dentre as opções existe um que chama item container que é aonde você coloca itens e aí o que que você tem aqui então você tem aí o a chave a chave é opcional você não precisa colocar você tem algumas opções aqui a primeira esconder quando tiver vazio essa que eu não vejo muita utilidade dela mas basicamente ela esconde esse campo se não tiver nenhum item eu acho legal deixar ela desmarcada mas pode ser que você tenha alguma aplicação por exemplo classe talvez você queira ocultar área classe quando ela tiver vazia então é uma possibilidade aqui mostrar nome das colunas deixar em negrito nome das colunas então se você olhar aqui eu tenho aqui ó nem me peso quantidade então esses são os nomes de coluna então eu tô pedindo para mostrar e tô pedindo para deixar em negrito mostrar o botão deletar então isso vai permitir que o jogador venha na ficha dele clique aqui e delete um item isso é bem legal caso você queira evitar que item sejam deletados de forma acidental você tem essa opção que você pode marcar você marca isso daqui e quando o jogador pode deletar aparece uma caixa para ele que pergunta se ele tem certeza que quer deletar os itens que você você adiciona na ficha eles podem ser limitados a um tipo de modelo a mas peraí como assim modelo você não tem aí um modelo de ficha de personagem você também tem aqui um modelo de ficha de item então olha que coisa poderosa você pode criar uma um modelo de ficha de item para armas então ali naquele campo vai ser o local onde ele pode colocar armas aí você cria um para armadura você queria um para magia você cria um para classe então isso aqui é muito poderoso voltando aqui aqui você pode dizer nesse campo aqui de itens só pode ter o que é armas só pode ter o que armaduras você só vai marcando as caixinhas dos modelos de ficha ficha de item que você criou e aí ele só permite aquela entrada então isso é super legal porque esse vai ter essa possibilidade de criar uma área para arma armadura uma área para itens comuns uma área para classe etc e o que a gente vai ver é isso a gente vai ver como criar o nosso modelo de ficha de item você vai vir na aba de itens você vai vir aqui ó criar item você nos tipos você tem alguns o que te interessa aqui é esse que tá escrito aqui ó item equipável template template quer dizer modelo então aqui você cria o modelo de ficha de item quando você olhar isso aqui para você que assistir os outros vídeos vai estar muito familiar é basicamente do jeito que você fez uma ficha de personagem você pode fazer uma ficha de item com vários vários campos então vou te dar um exemplo complexo aqui no sistema fábula olha que coisa gigante que tem aqui tem várias opções tem caixa de seleção então se você ver o item pronto então até eu posso selecionar coisas aqui posso fazer rolagem direto do item então ele pode ele pode ser um negócio bem complexo e para o exemplo que eu estou fazendo para você que é um pouco mais simples eu tenho esse aqui ó modelo de armas basicamente cria um painel três rótulos e cada um deles aqui tem alguma coisa então por exemplo o arco eu clico aqui no arco ele tem um atributo vamos dizer que seja destreza aí a ele pesa quanto pesa dois quilos um e aí ó que legal que acontece eu vou arrastar o arco para dentro da ficha ele colocou aqui informação que existe no arco então aqui ó tá falando que o peso do arco é dois e a quantidade é um e aí se o jogador vim aqui no arco e dizer ah não na verdade eu tenho dois arcos e na verdade esse arco é um arco que pesa só um quilo e salvar ele atualiza ele em tempo real então olha que legal que é a construção de itens ah mas como é que você faz isso bom primeira coisa você tem que criar um modelo de item para cada coisa que você quer então depende do seu sistema nesse sistema de de exemplo que eu tô imaginando aqui só tem o de armas então cria um modelo de armas então para você fazer um exercício aí vai lá e constrói um modelo de item pode ser de armas também e coloca alguns campos nele e aí você lembra aquilo que eu já te falei de várias vezes as chaves as chaves são muito importantes por exemplo aqui onde está peso eu tenho a chave que chama peso tudo minúsculo minúsculo isso é importante porque porque eu vou usar essa chave para poder fazer ela aparecer aqui o peso agora se você olha a quantidade a quantidade está aqui e é tudo minúsculo e eu vou usar esse mesmo nome que você tá vendo para fazer aparecer aqui e agora a gente está retornando aqui para a nossa ficha de personagem na nossa ficha de personagem você vai ver que quando você adiciona um container de itens deixa eu adicionar um aqui só de exemplo adicionar esse aqui aparece só nome e mais nada você pode adicionar mais colunas e se você olhar o exemplo de cima é o que acontece aqui tem uma coluna essa chamada peso tem uma coluna essa chamada quantidade a mas eu queria adicionar ainda mais uma você pode clicar aqui no sinal de mais que possui aqui e você adiciona mais uma coluna essas colunas sempre são do tipo rótulo mas sendo só do tipo rótulo como é que aparece um valor a gente vai ver isso então vamos lá eu cliquei no mais aí eu adicionei uma chama peso e agora tô aqui em peso você precisa o que que você precisa saber você precisa colocar o nome da sua coluna para cá fácil né de dos jogadores saberem de você saber do que se trata e aonde está o label text seria aí o conteúdo do rótulo você tem que colocar uma fórmula essa fórmula vai acessar dinamicamente a informação que existe no item ah mas espera aí como é que é toda a fórmula quando você for colocar aqui você sempre começa a fórmula do mesmo jeito cifrão cifrão e entre cifrão chave e aí a sua fórmula sempre vai aqui dentro qualquer coisa que eu colocar aqui dentro é o que ele chama de fórmula e aí você precisa acessar a informação que existe no item como você faz isso você coloca item ponto nome do atributo que não existe no item ah mas qual que é o nome mesmo então vamos verificar vou aqui no meu modelo de armas vou olhar aqui o peso e se eu olhar olha só a chave aqui chama peso então se eu vim aqui no nesse exemplo que eu tenho aqui é só eu colocar item ponto peso que é o nome daquela chave pessoal é só isso e aí quando você adicionar por exemplo colocar uma faca coloquei uma faca aqui ele lê que o item faca tem o peso peso um a mais e o cantinho quantidade como você fez exatamente a mesma coisa e tem ponto quantidade o que a quantidade se você vir aqui no modelo você vai ver que aqui eu tenho o campo quantidade e o nome da chave é quantidade então é muito fácil você acessar informações existentes no item a mas eu tô fazendo um sistema e esse sistema pode ter uma classe eu não quero que o jogador fique adicionando muitas classes eu quero que adicione só uma e no item quando você clica não no modelo do item mas no próprio item você tem uma opção que chama configurar item único que que isso acontece faz se você marcar essa opção ele só pode adicionar um desse então se tiver cinco classes ele só vai poder adicionar uma daquelas ele não pode adicionar por exemplo finge que tem a classe bárbaro ele não pode colocar arrastar bárbaro arrastar de novo arrastar de novo arrastar de novo arrastar de novo ele só pode arrastar uma vez aquele item só entra uma vez mas qual utilidade disso esse sistema não é eu não vou falar sobre isso nesse vídeo mas esse sistema ele permite que você crie modificadores exemplo se você é bárbaro você ganha mais dois na força então isso é uma forma de você evitar que ele ganhe mais modificadores que ele deveria ganhar por exemplo tem um anel que dá mais um de inteligência se eu colocar três anéis eu fico com mais três normalmente no sistema eles eles não permitem isso então é uma forma de você limitar a isso outra coisa que eu tenho que fazer falar do modelo de ficha de item é o seguinte você tem aquelas opções que a gente já viu você tem aqui ó o configurar o tamanho então se o tamanho da ficha do item não tá legal você pode ajustar aqui igual você ajustou o tamanho da ficha de personagem naquele outro vídeo você pode recarregar todos os itens usando esse botão é extremamente útil esse botão e aí é muito tranquilo você tá com o item pronto você pode colocar até um ícone então você clica aqui ó e aí no nativo do founder você tem aí vários milhares de ícones é só procurar um ícone que você acha legal você escolhe e coloca lá e aí depois arrasta para a ficha e aí se você olhar na ficha fica até um ícone que pico pequeno e aí quando o jogador clica ele vê um ícone um pouco maior e todos os dados que você salvou aqui voltando ao elemento aqui e aí você tem esse último campo que você pode colocar que nome se você prefere que fique tudo em português corretamente então só atualizar aqui que vai aparecer nome ali pessoal isso aí foi mais um vídeo aí do custo um system builder onde você pode ver o quão poderoso é esse sistema que te permite aí montar o seu próprio sistema de forma muito simples e com pouco conhecimento pessoal espero que vocês tenham gostado de mais essa curta e compartilhem esse vídeo e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí